É né, isso é pra dar sorte, olha aí como é que tá, aí Aí ó Bora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí, Lauro, o que é que eu encontrei? Tá aqui, ó Aí, Denho, cacto Denho, cacto Aí, ó Olha, pega até um gafanhoto, ó Isso é um gafanhoto Não quer sair não, ó É um gafanhoto, né? É um gafanhoto, né? Aí, vai, dá um piquei, vai É um gafanhoto, né? 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 É um gafanhoto, né?